Bom dia, flores do dia! Começamos mais um dia na casa dos Kalinas. Oh não! O que aconteceu? Logo de manhã, a Vitória acabou de sair pra ir pra escola. Oh não! O que aconteceu, Henrique? Esse menino, ele sabe que a comida fica ali, ó. Aí ele abre ali, cookie. Você já sabe o que é cookie, primeiro do assunto, que já tá tudo errado. Aí ele vai lá ficar fuçando nas coisas. Cookie! Aí eu comprei um pacote de couve, chips de couve, tudo diferente pra provar. E você pegou o meu chips de couve e fez essa bagunça. Como que a gente vai resolver esse problema? Cookie! Você jogou o cookie da mamãe no chão? Cookie! É? Ó, faz o favor. Henrique, pega o saquinho. Isso, vamos jogar no lixo. Põe no lixo. Isso, aquele lá também, ó. Tem um saquinho branco ali. Isso. Põe aí no lixo. Agora a gente vai aspirar a bagunça, tá bom? Vamos pegar o aspirador. Isso aqui hoje vai ter que ser com grande, porque com aquele pequeno eu acho que não ia resolver. É esse aqui, filho. Ele foi buscar o aspirador pequeno. A gente vai usar esse hoje, o grande, tá bom? Pega aqui. Aspirador, segura firme, tá bom? Esse é grande, pra gente limpar essa bagunça. É um, é dois. É um, é dois, é três, é quatro. Oh, não! Agora tem que aspirar tudo. Oh, não! Olha só quem chegou da escola e eu estava mostrando uns presentinhos que eu comprei pra Vy na viagem. Pra quem não sabe, eu acabei de voltar da França, a gente foi visitar... O Henrique está fazendo. Olha a bagunça de desfazer a mala. A gente foi visitar a matriz da Kiabi, que está indo pro Brasil esse ano. E eu fiz umas comprinhas lá pra ela. Olha o que eu trouxe pra Vy, que eu comprei lá na Kiabi. Mostra aí, Vy. Pulseiras e anéis. Oi, meu amor. Oi, eu tenho... De amor, eu comprei o anel de amor também. Veio no kit de amor e de estrela. E mais de amor. Mais de estrela de estrela. E o azul de amor. Mamãe, mamãe. Henrique, ele tem uma mania de trazer a vassoura pra dentro de casa? Mamãe, mamãe. Ouvi, põe a vassoura ali fora. Olha. Não, por falta de uma, ele trouxe as duas vassouras. É só a gente abrir a porta da garagem, que o bichinho pega as vassouras. Eu não entendo. Eu trouxe umas roupinhas pra Vi, pra Henrique, pro Ricardo, pra mim. Eu postei no Instagram, acho que agora já sumiu do Stories. Mas eu postei no Instagram, eu provando as roupas. Aí, como eu fui pra Bélgica, eles são muito conhecidos pelos chocolates belgas. Aí, eu não pude deixar de fazer comprinhas, né? Ouvi, aí eu comprei uma coisa especial pra você. Fecha os olhos. Abre. Abre os olhos. Vira. É um chocolate... Não, deixa eu te contar. É um chocolate que a família real compra lá nessa loja. Chama Mary. Lá em Bruxelas, na Bélgica. Você quer dançar, né? Nada importa. Não importa a família real de Bruxelas. Eu só quero dançar, entendeu? Gostou, filha? Aí, eu escolhi o papel azul, porque você gosta de azul, com cachorrinho. Você vai provar? Vamos ver se tem algum desenho no chocolate. Agu. Agu. Ó, eu vou pegar o seu. Pera aí, Henrique. Mas corta um pedaço, porque como ele é grande, você pode guardar pra mais tarde. Isso. Vê se é maravilhoso, Vi. É um lugar muito conhecido de fazer chocolates incríveis. E eu sei que você gosta de chocolate ao leite, né? Porque ela não gosta de chocolate misturado com as coisas, né, filha? E aí? Maravilhoso? É? Eu achei tão linda a embalagem. Eu vou guardar um pouquinho. Você não quer mais? Não. Deixa eu ver se é bom. Hum. O Vi, eu já mostrei pra ela mais cedo. Mas a gente encontrou a Joana, que assiste nossos vídeos lá na Bélgica. Ela foi lá na loja ver a gente. Olha a saia que ela comprou pra Vi daqui, a Vi. Olha, com dourados. A coisa mais linda. E a Vi já foi pra escola com a saia que eu comprei pra ela, né, Vi? Daqui a Vi, ela olhou e falou, ai, eu quero muito. Depois eu mostro as roupas que eu comprei, os looks aqui. Fecha os olhos, acho que você vai gostar. Tá. Pode abrir. E aí? My little pony. Rainbow Dash. Você acredita? Que delícia. Você acredita? A hora que eu vi, eu... Meu, é a cara da Vi, ela vai amar. Você gostou? Uhum. Que bom, amor. Põe aqui, pra gente ver o desenho. Põe aqui, pra gente ver o desenho. Aê, aqui, ó. Rainbow Dash, que ela gosta tanto. E é daqui a Vi também. Agora, senta aí que eu vou pegar mais um. Senta aí. Fecha os olhos, fecha os olhos. Mas agora... Pode abrir. Sorvete! É, e ele muda de cor, ó, Vi. Vai, passa a mão. Lindo! Olha que legal, fica azul, prata e dourado. E se você passa o dedo pra baixo, fica outra cor. Uhum. Eu amei. Não é legal? Uhum. Obrigada. Mas uma cor, ou não? Deixa eu ver, deixa eu ver se tem mais. Fecha o olhinho. É de comer, de novo. Agora? Pode abrir. Mais chocolate! Vi, é do lado... Aga! 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 Colorido! E tem mais um aqui. E esse daqui, ó... É, são várias moedinhas de chocolate. Agora? Aham. Moedinha de chocolate. Que eu comprei lá nessa loja especial, Vi, que é onde o rei come chocolate. Que lindo. Você viu assim, mãe? Não, me contaram lá. Quando eu tava na Bélgica, eles falaram que a realeza gosta desses chocolates. Aí eu acreditei, né? Lá onde a mamãe foi, na Bélgica, eles têm rei, eles têm castelos. Só que a gente não foi visitar o castelo, porque não deu tempo. Mas quando a gente for, daí nós vamos todos juntos, tá bom? Pessoal, vocês lembram que eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês, sobre tecidos e materiais pra brincar com as crianças. E a gente tem esse tecido aqui na sala um tempão. Às vezes eles usam, às vezes eles esquecem. Agora voltou a ser popular aqui em casa de novo. Daí a gente achou vários vídeos no YouTube pra... Como tutorial, sabe? De dança pra usar o lenço. Aí olha só que legal. Senhoras e senhores, o show vai começar. Olha a bailarina, pessoal. Uau, essa bailarina treinou muito. Uau! Uuuuh! O Henrique atrasou você. Uhuuu! Clap, 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 clap! Uau! Pessoal, a gente já fez a rotina da noite, né? O Henrique tava tão cansado que ele já dormiu. Ele tá ali, ó. E eu tava contando pra Vi que... Eu já tinha conversado com ela, né? Já falei. E que a mamãe vai viajar de novo. Dessa vez, o Henrique vai ficar e ela e o papai. E aí só vai eu. Porque são dias muito agitados que não tem como levar as crianças. Hoje a gente lê um livro sobre coisas... Loud and quiet. Loud and quiet. Que significa alto, que faz muito barulho. E baixo. Fala uma coisa que é alta. Que faz muito barulho. Chorar. Chorar faz barulho, é verdade. Fala uma coisa que é quietinha. Depende do choro. Desenhar. Desenhar, muito bem. Quando alguém desenha, fica quietinho. E mais uma coisa de quiet. Sleep. Verdade. Nossa, filha. Dormir é verdade. É muito quietinho. E fala uma coisa que faz muito barulho. Mami shoes. Mami shoes. O sapato da mamãe, quando a gente usa salto alto, faz barulho alto, né? Mas eu conversei com a Vi. E é isso. Vai ser uma semana de novidade pra mim. Mas a Vi ficou bem com o papai, né, Vi? Conta como que foi a semana que eu viajei. O que que você achou? Foi muito laura. Foi laura? O que que vocês fizeram? Você saiu com o papai, né? Você saiu, foi no check and cheese. E eu sabe. Pra terminar esse vídeo, a Vi tem uma piada em inglês pra contar pra vocês. Tá bom? Aqui nos Estados Unidos, tem uma piada muito comum, que chama knock knock. É assim, bate-bate. Quem está aí, tá? Então a gente vai contar em inglês pra vocês aprenderem uma piada, pra vocês contarem pros outros. Combinado? Who's there? Interrupting cow. Interrupting cow? Você é voltada a mim. Entenderam? É assim, bate-bate. Quem está aí? A vaca que interrompe. A vaca que interrompe. Combinado, entendeu? High five, Vi. A Vi tá me ensinando cada piada. Tô aprendendo muito com essa menina. Eu vou sentir falta desse chulé no avião. Eu vou estar no avião sozinha. Eu vou estar no... Como eu vou viver sem esse chulé? Você própria cheira seu chulé, menina? A Vi tá aprendendo piada agora. A gente precisa ensinar piada pra ela em português. Então deixa uma piada de criança aqui nos comentários. Pra gente depois contar nos vídeos também. E pra eu ensinar a Vivi. Lembre de avaliar o vídeo. Se inscreve no canal. Comenta aqui. Me acompanha nas redes sociais. This girl is on fire. Até semana que vem. I love you. É sério, Vi. I love you. Ó, a hora que você acordar eu já te falei, né? Minha mãe não vai estar aqui, né? Então você durma bem. E tenha um ótimo dia na escola, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.